E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, seguinte, se você não me segue no Instagram, segue lá, vai ficar aqui na descrição, beleza? O que não sai aqui, sai lá, e, bom, temos aí 8 anos desde o lançamento do GTA, ele foi lançado em setembro e o online vem em outubro, novembro, não sei, faz muito tempo, mas eu jogo GTA desde o seu lançamento, nem tinha canal, certo? Eu lembro que eu fui comprar na Saraiva, é, logo quando lançou, eu fui lá na Saraiva, comprei minha mídia física e até hoje eu não jogo como eu jogava antes, eu mais gravo vídeo do que jogo. E galera, bom, tem muitas coisas no GTA que se você não jogar muito ele, você não vai ver, certo? Muita coisa mesmo. E tem 15 cenas aqui, digamos que são secretas, mas tá dentro do jogo, mas você precisa estar em alguns momentos do jogo pra ver ela, ou seja, ela não vai aparecer, ah, vou lá e vai aparecer. Alguns momentos, o jogo vai passando por alguns momentos, né? Ele vai tendo uma evolução e algumas cenas, elas deixam de aparecer, umas aparecem no começo, outras no meio, outras no final, e talvez você, meu garoto ou garota que joga GTA sequer viu. Tem cenas aqui, é, que eu tava, eu vi o finalzinho ali que eu não vi. As que eu não vi, eu vou falar pra vocês. E as que vocês não viram, é, coloca aqui nos comentários. Lembrando que não é você ver no YouTube, você tá vendo aqui no YouTube e eu tô falando de você jogar, irmão, jogar, você tá dentro do jogo e vê aquilo ali, é, de ter visto aquilo ali dentro do jogo. Não, no YouTube, no YouTube é fácil, né, irmão? Então, vamos lá, ó. Essa daqui, eu confesso pra vocês, eu nunca vi, cara. Eu sei que tem, eu já vi essa cena outras vezes, mas no jogo, eu não vi, mano. Eu confesso pra vocês que eu não vi, que é a Tracy bebaça, mano. Se eu não me engano, essa cena, ela acontece depois que ela tem aquela decepção lá no programa de TV, ver que o Trevor e o Michael invade, a... Ela tá lá, aparecendo lá e o Michael e o Trevor invade. Eu acredito que sim, mas sinceramente, eu jogando, não vi, mas existe essa cena dentro do jogo. Então, ó, eu sinceramente não vi isso aqui dentro do jogo. E é isso, vamos ver as próximas, ó lá, dar um dinheiro pra elas. Não vi, não vi, confesso pra vocês que eu nunca vi a Tracy ali na... Ah lá, não vi, não vi, isso aí não vi. Eu, sinceramente, não vi. Eu já vi a Amanda chegando com sacola, ó lá. Sério que ela dá esse capote aí, mano? Tô falando pra vocês, tem dentro do jogo, isso aqui não é criado por fãs. Usando mod, isso tem dentro do jogo. Ah lá. Nunca vi isso aí. Nunca vi, nunca vi essa cena, nunca vi. Nunca vi essa cena. Confesso pra vocês que eu nunca vi essa cena dentro do jogo. Ah lá. Vamos ver qual que vai ser a próxima. Essa sim. Essa sim. E ela tá com o namoradinho ali. E é meio aleatório, velho. Eu já vi várias vezes com outros caras, tá ligado? Olha o namoradinho dela ali, ó. Ó o Jimmy tá dando a... Né? Ó, isso daí tem dentro do jogo. E eu já vi, galera. Comenta aí. Se você viu ou não viu. Vai ser legal. Ah lá, ela dá uma chimbada. Com o namoradinho dela. Inclusive, eu fiz um vídeo na época, faz muito tempo. É... Ó, parece... James? Father? Ele tá fo... James? Eu amo você, Trace. Nunca vi. Não, essa eu já, essa eu já. Essa sim também, já vi. Ela tá chorando. Que é... Se eu não me engano, depois daquele lance do que o Michael vai lá no... Cara, esse jogo é incrível, né, mano? Que é aquele... Que é aquele... Eu acho que depois que ele... Do lance lá que ela tá lá com... No iate que ele pega. Essa daí eu já vi. Essa eu já vi. Tem uma dançando que ela tá dançando... É... Na TV. Eu não sei se vocês já viram. Não, né, que são coisas que não acontecem... É... No decorrer do jogo. O jogo é grande pra caramba. Ele vai acontecendo um monte de coisa. Essa sim, eu já vi. Essa eu já vi. Ela tá conversando com... Não sei com quem aí. Essa eu já vi. Olha lá, esse do Fabian que eu já vi. Aquela tá... Falando com o cara do yoga lá. Essa eu já vi. Ó, parece que são vários... Vários... Vários diálogos ali no telefone. Mano, mano... Isso aí eu não... Eu nem sei se isso tem dentro do jogo, galera. Confesso pra vocês, cara. Nunca vi, nunca vi. Nunca vi essa cena. Nunca vi aquela ali. Essa sim, eu já vi. Vamos ver. Acho que é Amanda, né? Alguma coisa com a Amanda. Cara, são... Você tem que ir. Ah, o Jimmy pega o carro da Tracy. Também já vi. É normal. Às vezes ele pega o carro... Ele tá com o carro ali. Vai, pega a bicicleta. Pega o carro da... Ó, Trevão. Nunca vi. Nunca vi. Confesso pra vocês. Nunca vi essa cena. Tem uma que tem um pé, né? Tem um pé dentro da privada. Essa eu já vi, já. Do Trevor, eu nunca vi. Nunca vi. Confesso pra vocês que eu nunca vi. Você tem que ficar... Ó, essa também não. Mas você tem que ficar... Mas você tem que ficar... Entre as missões, você tem que ficar visitando as casas, tá ligado? Pra... Pra... Pra você ver essas cenas. Nunca vi essa daí. Essa também não. Não sei se tem dentro do jogo. Nunca vi isso aí. Nunca vi essa cena. Trevor, chapadaço. Mano, tem muita coisa legal aí, velho. Nunca vi, nunca vi. Comenta aí se vocês já viram. Sinceramente. Sinceramente, nunca vi dentro do jogo. Essa sim. Essa eu já vi. Inclusive com o Franklin entrando na casa dela. Que ela tá com essa máscara aí. Eu já vi já. Ela tá com a máscara aí, né? Os pepinos. Meu Deus. Você viu? As linhas que você me deu. Muito bom, né, mano? Essa da Tracy, eu acho que eu já vi já, mano. Não tô lembrando. Mano, já vi isso aí, velho. A Tracy ali no... Já, 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 já vi, já vi, já vi, já vi. Isso tá dentro do jogo, galera. Tá dentro do jogo, mano. Vamos lá. Vamos ver, essa é a Kojimi. Não, 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 não. Essa não, essa não, essa não. Essa aí eu nunca vi, velho. E eu acho que foi criada. Essa sim, já vi. É difícil ver isso aí, cara. É difícil, meu amigo, ver isso daí, cara. Mano, vou lá pra você, velho. É muito difícil. Dá pra ver com o Michael. O Frank, ela fica envergonhada. E com o Michael, ela... Nunca vi isso aí. Não tô lembrado disso aí, velho. Não tô lembrado, não vi isso aí. Pega o ursinho ali. Olha o que tem no ursinho, já viu? Ali, ó. Nunca vi. Nunca vi, nunca vi, nunca vi. Nunca vi. Várias vezes, né, que você chega ali e ele faz um... Prava loucão, né, velho. Oh, whoa, I am vanilla by your standards. Oh, look at you. Later, you filthy bear, you, huh? Goochie, goochie, gooo. O FESP dá até curiosidade Porque me parece que é aquela parte Quando ele vai pra Los Santos De abrir o jogo E chegar até aquela parte ali E ver isso daí Porque depois você não tem mais acesso a essa casa A casa do Aquele doidinho lá A parte do porto e tal Se você quiser fazer isso Nós vamos precisar de uma palavra Olha lá o ursinho É o ursinho que fica no carro dele Essa eu já vi A Amanda bebaça Eu só tinha uma cerveja de Pinot no carro Não sei o que está errado Vem aqui E aí, vocês já viram já? Já conseguiu ver? No momento você está jogando o jogo ali E você Essa eu tenho certeza Eu vi A do Trevor jogando um granada Essa daí, ó Bêbado jogando um granada Tem o Ron também Tem uma hora que você joga com o Ron Ele está ali Mirando assim Tal Olha lá Essa daí eu já vi Já vi dentro do jogo Agora Em qual momento do jogo Eu não estou lembrado Se eu não me engano É depois que você zera o jogo Se eu não me engano Depois que você zera o jogo E aí Você vai lá à noite E você vê Falou que eu estou jogando granada, né mano? Mas vamos ver se vai É É a última Então galera, ó Tem umas ali que eu não tenho certeza Se tem dentro do jogo Sinceramente Umas eu tenho certeza E eu não vi Que é aquela da Da Tracy no início E Essas brigas Entre o Jimmy Eu não tenho certeza Se tem dentro do jogo Sinceramente E aí Qual cena que você viu Qual cena que você não viu Comenta aqui embaixo Curte Compartilha Tamo junto É nóis Valeu Fui Tchau Tchau